Eu era um cara livre, famoso e pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fim farrear demais, o maluquinho apareceu Eu era um cara livre, famoso e pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fim farrear demais, o maluquinho apareceu Dorme neném do papai 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 Eu era um cara livre, famoso e pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fim farrear demais, o maluquinho apareceu Eu era um cara livre, famoso e pegador Só vivia na farra, olhou, pegou, beijou Medo de casamento, só quem tinha era eu Fim farrear demais, o maluquinho apareceu Dorme neném do papai 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 O Cromo de Saquinha Só tomo ligou, ela só pede red, a menina pira, pira e impede, pede pra bater, pede pra ficar Até fazendo amor, ela pede pra banhar, pede com carinho, com educação, pede pra botar mais um pouquinho de pressão Ela só bebe o isso, tem que ser do bom, e chega na balada e pede pra aumentar o som Eu peço pra ela subir, pra me obedecer, danada, é teimosa, não sei mais o que fazer Pede toda hora, até quando me vê, pede pra dormir, pede no amanhecer Me diz o que tu quer, então pede logo, pede, 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 pede aí E pode, pede aí, pode, e não quer compromisso, quando chega na balada, só quer beber o uísque Pede aí, pode, e pode, quer beber, pede pra botar coquinho e ela sente mais prazer Pede aí, pode, e não quer compromisso, quando chega na balada, só quer beber o uísque Pede aí, pode, e pode, e não quer beber, pede pra botar coquinho e ela sente mais prazer Só tom do licor, ela só pede rete, a menina pira, pira aí e pede Pede pra bater, pede pra ficar, até fazendo amor, ela pede pra banhar, pede com carinho, com educação Pede pra botar mais um pouquinho de pressão, ela só bebe o uísque, tem que ser do bom E chega na balada e pede pra aumentar o som Eu peço pra ela subir, pra me obedecer, danada, é teimosa, não sei mais o que fazer Pede toda hora, até quando me vê, pede pra dormir, pede no amanhecer Nem diz o que tu quer, então pede logo, pede, 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 pede Pede aí, pode, pede aí, pode, e não quer compromisso, quando chega na balada, só quer beber o uísque Pede aí, pode, e pode, quer beber, pede pra botar coquinho e ela sente mais prazer Pede aí, pode, e não quer compromisso, quando chega na balada, só quer beber o uísque Pede aí, pode, e pode, quer beber, pede pra botar coquinho e ela sente mais prazer Música Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer O bicho bom que eu tô falando é a canada da mulher Bruno Pesadinha Música Olha que eu pego as novinha, começo a balançar Só no movimento, fazendo tchaca-tchá Elas não tô nem aí, se eu sou raparigueiro Não quero nem saber se eu sou o chefe do futeiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de patricinha Aí tô estourado, que todo mundo quer Passa a noite na balada, só cachaça e mulher Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer Bicho bom que eu tô falando é a canada da mulher Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer Bicho bom que eu tô falando é a canada da mulher Eu sou raparigueiro, sou vagabundo Quem é a rapariga que sai com todo mundo Me chama do WhatsApp, me convida pra balada Fazer a safadeza e trair minha namorada No carro do motel, aí tem opção Sou vagabundo e tenho dinheiro e a calcinha tá na mão Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer O bicho bom que eu tô falando é a canada da mulher Olha que eu pego as novinhas, começo a balançar Só no movimento, fazendo tchaca-tchau Elas não tão nem aí, se eu sou raparigueiro Não quero nem saber se eu sou o chefe do puteiro Aí eu tô gostoso, pegando só novinha Na minha Ferrari lotada de patricinha Aí tô estourado, que todo mundo quer Passa a noite na balada, é só cachaça e mulher Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer Bicho bom, que eu tô falando é a canada da mulher Mas penso no bicho bom, que bagunça é minha vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Mas penso no bicho bom, que todo homem quer Bicho bom, que eu tô falando é a canada da mulher Robson CDs, o Moral de Sampa, divulgando tudo Bruno Fizadinha Chegou a nova onda, é a sensação Tem a mulher maravilha, a moça do verão Chega na balada, empinando o bumbum A macharada pira, mete logo 101 Se é o meu swing que bombou no paredão Mulherada se exibe, bate o bumbum no chão Dá uma agachadinha, joga as mão em cima Dá reboladinha pra poder entrar no clima Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Meu paredão bobo, esse é o som do povo Toca pisadinha que ela quer quicar de novo Meu paredão bobo, esse é o som da guitarrinha Ela desce e vai quicando e vai bebendo na latinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Chegou a nova onda, é a sensação Tem a mulher maravilha, a moça do verão Chega na balada e pina do bumbum A macharada pira, mete logo 101 Se é o meu swing que bombou no paredão Mulherada se exibe, bate o bumbum no chão Dá uma agachadinha, joga as mãos em cima Dá reboladinha pra poder entrar no clima Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Meu paredão bobo, esse é o som do povo Toca pisadinha que ela quer quicar de novo Meu paredão bobo, esse é o som da guitarrinha Ela desce e vai quicando e vai bebendo na latinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Beba na latinha, toca pisadinha Desce e vai quicando no som da guitarrinha Promo pisadinha Promo pisadinha Promo pisadinha Eu disse bem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, mas o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Quem espalhou pelo mundo que se vire pra ajudar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaixado, as mina pira pra entrar E elas me abraçam, me vejam meu pescoço E dizem que delícia, que magrinho cheiroso E é só vou vivendo nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô fodendo E vem beber o índice, e vem ver como rico vive Venhada de Ferrari, e depois de Mustang A pisadinha que elas gostam Do swing do Brunão, a mulher ali gosta É só pegar e tome Eu disse tome, oh tome, tome, tome Oh tome, tome, tome Levanta a garrafa de uísse, enche o copo e vire Levanta a garrafa de uísse, enche o copo e vire Eu disse bem, aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí, mas o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Quem espalhou pelo mundo, se vira e pra jantar Eu gosto de mulher, eu gosto de luxar O meu carro é rebaçado, as mina pira pra entrar E elas me abraçam, me vejam meu pescoço E dizem que delícia, que magrinho cheiroso E é só vou vivendo nessa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô fodendo E vem beber o índice, e vem ver como rico vive Venhada de Ferrari, e depois de Mustang Que a pisadinha que elas gostam, do swing do brunão A mulher a licorna, é só pegar e tome Eu disse tome, oh tome, tome, tome Oh tome, tome, tome Levanta a garrafa de uísse, enche o copo e vire Levanta a garrafa de uísse, enche o copo e vire Que a pisadinha que ela gostam, do swing do brunão Que a pisadinha que ela gostam, do swing do brunão Ou seja, que o feeling da composição, do swing do brunão Que a pisadinha que ela gostam, do swing do brunão Gave comraid que ela gostam, do swing do brunão Eu disse tome, oh tome, 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 tome E o swing continua E dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim e piradinha Chega pra cabinha dançando a pisadinha E dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim e piradinha Chega pra cabinha dançando a pisadinha Vira o guidão pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra na acelerador Vira o guidão pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra na acelerador Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou e gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou E dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim e piradinha Chega pra cabinha dançando a pisadinha E dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim e piradinha Chega pra cabinha dançando a pisadinha Me dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim de piradinha Chega pra cabinha, dança na pisadinha Me dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim de piradinha Chega pra cabinha, dança na pisadinha Vira o guidó pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Vira o guidó pro lado, pro outro virou Uma mão no freio, a outra no acelerador Balança, balança, pilotou, me gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Balança, balança, pilotou, me gostou No toque dessa dança acelerou, acelerou Me dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim de piradinha Chega pra cabinha, dança na pisadinha Chega pra cabinha, dança na pisadinha Me dá uma voltinha com a minha mobilete Vou na garupa arrochando as piriguetes Mãozinhas para frente, pudim de piradinha Chega pra cabinha, dança na pisadinha Mãozinhas para frente, pudim de piradinha Você não me quer e só me disse agora Se papai ficar dó dói, vem dar beijinho a qualquer hora E quando ela passa, mexendo com o bumbum Meu coração dispara, fazendo tu-tu-tu E sinto o som da caixa, fazendo tec-tec O som da guitarrinha, fazendo ti-ti-ti Tirou o copo da cabeça e dá uma rodadinha Se você quiser beber, vai tombando na latinha Eu pego e não me apego Bye-bye Venha dançar na pisadinha do papai Roda, roda e dá uma pedalada Eu sou playboy, playboy da madrugada Eu pego e não me apego Bye-bye Venha dançar na pisadinha do papai Roda, roda e dá uma pedalada Eu sou playboy, playboy da madrugada Você não me quer e só me disse agora Se papai ficar dó dói, vem dar beijinho a qualquer hora E quando ela passa, mexendo com o bumbum Meu coração dispara, fazendo tu-tu-tu E sinto o som da caixa, fazendo tec-tec O som da guitarrinha, fazendo ti-ti-ti Tirou o copo da cabeça e dá uma rodadinha Se você quiser beber, vai tombando na latinha Eu pego e não me apego Bye-bye Venha dançar na pisadinha do papai Roda, roda e dá uma pedalada Eu sou playboy, playboy da madrugada Eu pego e não me apego Bye-bye Venha dançar na pisadinha do papai Roda, roda e dá uma pedalada Eu sou playboy, playboy da madrugada E aí Música Bruno Pinsadinha Já fiz o swingado, eu tô na dela lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando com essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pega um litro de uísque no meu carro eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Já fiz o swingado, eu tô na dela lá na minha A onda agora é fazer bebê todo dia De segunda a segunda eu tô nessa putaria A onda agora é fazer bebê todo dia Minha mulher só vive reclamando Que não tá mais aguentando com essa tal de putaria Embriagado, viciado com meu vício Pega um litro de uísque no meu carro eu vou gritando Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo bebê todo dia Ai, ai, tô nessa putaria Ai, 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 fazendo beber todo dia Robson CDs, o Moral de Sampa, divulgando tudo Bruno Pesadinha Tá na boca do povo e meu som tá na parada Meu balanço é gostoso, meu swing é da pesada Sou Bruno Pesadinha e canto pra essa massa Eu vou fazer beber de novo e levantar o chão da praça Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Alô, rapaziada, se ligue no movimento Swing é da pesada, meu balanço é 100% Tem gente copiando, mas comigo ninguém vai Só Bruno é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Tá na boca do povo e meu som tá na parada Meu balanço é gostoso, meu swing é da pesada Sou Bruno Pesadinha e canto pra essa massa Eu vou fazer beber de novo e levantar o chão da praça Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Alô, rapaziada, se ligue no movimento Swing é da pesada, meu balanço é 100% Tem gente copiando, mas comigo ninguém vai Só Bruno é brasileiro, o resto é do Paraguai Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Vamos fazer beber, fazer beber de novo Olha, beber o dia inteiro, olha, beber o tempo todo Música A festa tá bombando, tá lotado de gatinha Tá todo mundo dançando na pisadinha As perigades tão dançando e vai até o chão Com o Bruno pisadinha que balança a multidão A festa tá bombando, tá lotado de gatinha Tá todo mundo dançando na pisadinha As perigades tão dançando e vai até o chão Com o Bruno pisadinha que balança a multidão E venha balançar Olha com o Bruno pisadinha vai até o chão raiar E venha balançar E venha balançar e vai até o chão raiar E venha balançar e vai até o chão raiar E venha balançar e vai até o chão raiar E venha balançar e vai até o chão raiar Vai até o sol raiar, e venha balançar, e olha com o Bruno pisadinha, não para de tocar Vamos pisadinha Eu tô no comando, arrebentando o paredão, joga a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, é doidinha para dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar E eu tô no comando, arrebentando o paredão, joga a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, é doidinha para dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais, essa batida, quando eu solto a galera se anima É bom demais esse pancadão, quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida, quando eu solto a galera se anima É bom demais esse pancadão, quando eu toco todo mundo sai do chão Eu to no comando arrebentando o paredão, joga a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, é doidinha para dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar E eu to no comando arrebentando o paredão, joga a mão pra cima e vai descendo até o chão Tá cheio de gatinha, é doidinha para dançar, por isso a pisadinha já vai começar a tocar É bom demais essa batida, quando eu solto a galera se anima É bom demais esse pancadão, quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida, quando eu solto a galera se anima É bom demais esse pancadão, quando eu toco todo mundo sai do chão É bom demais essa batida, quando eu solto a galera se anima É bom demais esse pancadão, quando eu toco todo mundo sai do chão Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando, ele nunca tá de toca Se tu vacilar, tu vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se iluda Quando o DJ toca, bota perereca com uma testemunha Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata e não fica Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço Aponta pra mim que eu te mato, aponta xereca que eu te mato Eu te encho de amor e te sufoco com abraço O meu bonde tá passando, ele nunca tá de boca Se tu vacilar, tu vai ganhar beijo na boca Nunca duvide do bonde e também nunca se iluga Quando o DJ toca, bota perereca com testemunha Perereca suicida, se joga na pista, se mata, não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata, não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata, não fica Perereca suicida, se joga na pista, se mata, não fica Robson CTS, o Moral de Sampa, divulgando tudo Música 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 Música